Dando continuidade ao nosso curso de atalho de moscas, vá no ouvido de hoje falar de um inseto bastante curioso e bastante interessante para se ter na caixa de moscas. Eu tenho três caixas de moscas aqui, são moscas de referência que eu uso para me referenciar em futuros atados. Alguns protótipos ficam guardados e depois assim são utilizados na natureza. As mais repetivas são reproduzidas e eram colocadas à venda no tempo que eu vendia muita moscas. Muito bem. Aqui sobre a minha mesa eu encontro um livro que eu costumo consultar. Eu, como um atador do tempo das antigas, eu costumava ir para a biblioteca ler livros referentes a atalho de moscas, a insetos, vida de peixes. Tudo isso a gente tinha referência em papel. Hoje em dia está tudo no virtual. Hoje em dia só não atar moscas quem não quer. Sobre a mesa aqui eu tenho três padrões de quedes em três estágios adultos, sendo uma com asa fechada, uma com asa semi-aberta e uma em asa em voo. Nós vamos detalhar quando a câmera se aproximar mais aqui sobre a mesa. Fato curioso que a pesca de mosca e o atado de mosca tem sempre uma história para contar. E eu vou contar uma história para vocês. E se tratando de pesca com mosca e atado de mosca, você pode ter certeza que tem sempre muita história para se contar. E no meu caso não é diferente. Aqui sobre as tricopteras ou cade flies, eu tenho nessas três caixas, moscas de referência dos três estágios principais desse inseto. É um inseto bastante interessante de se estudar, porque ele oferece essa gama de opções, seja a larva que trabalha no fundo, a crisálida que é meia água e a mosca adulta que já vai sair da eclosão ou quando volta para posar ou quando vai colocar os ovos que ela afunda. Ela fica quase uma queda afogada, digamos assim. Mas é uma mosca mergulhadora, ela mergulha para botar os ovos. Mas eu não estou falando aqui de entomologia, eu estou falando aqui de uma história. E a história está dentro dessa caixa aqui, que vocês vão entender. Na época que eu comecei a vender mosca, eu já estava mosca há muito tempo. Mas coloquei a venda, minhas moscas, e coloquei essa quedis que está aqui dentro. E eu estou abrindo este vídeo, trazendo este padrão de mosca, uma quedis adulta. Essa quedis, quando eu assim coloquei para a venda, chamou a atenção de um rapaz, que na época era simplesmente um mosqueiro iniciante. Hoje, esse mesmo rapaz, que conversou comigo há três dias atrás, já é um mestre de atado de mosca. Tem um canal de vídeo com 5 mil pessoas assistindo os vídeos de atado dele. Ele já tem uma loja virtual, lá em São Paulo. Só trabalha com produto de Fly. Está começando, mas vai longe. Eu estou falando do meu amigo Ezequiel Ramos, da Pescarte Fly Finch. E do seu grande parceiro lá de trabalho também, o Martins, da Pescarte. Sendo que o Ezequiel, ele já está num patamar aí de mestrado, vamos dizer assim, no atado de mosca. Ele já está ensinando isso. Orgulha muito essa pessoa aqui, que viu aquele cara comprando mosca comigo, não sabendo nem o que era fly fishing, e hoje ele já está dando aula, tanto de pesca quanto de atado. Desenvolvendo moscas, oferecendo produtos na sua loja virtual. Isso me orgulha muito. Outros amigos também fizeram o mesmo. Vieram me consultar, perguntar, e hoje estão bem de vida, bem colocados. Estão crescendo dentro da pesca com mosca no Brasil. Podemos observar, então, aqui no livro, que eu costumo consultar quando vou atar ou estudar um pouco de entomologia. É um dos livros que eu tenho, tá? De uma enciclopédia. E aqui nós temos, então, a larva de Kedis, tá? Com as suas brânquias aqui, todas brancas, tá? Na estrutura corporal e sua mandíbula aqui, tá? Aqui nós temos na mesa três estágios do inseto já adulto, uma tricoptera adulta, tá? Já alada, já completamente formada. Eu tenho aqui, então, um padrão de mosca semirrealística para pesca, um padrão realístico e um padrão, praticamente, eu posso chamar de ultrarealístico, tá? Porque os detalhes são muito maiores, enriquecidos, tá? Quanto mais a gente vai enriquecendo, mais realista a mosca vai sendo. Nós temos, então, um estágio alado fechado, um estágio alado em alçando voo e um estágio em voo. Vamos chegar, então, mais para perto, essa câmera ainda, e detalhar um pouco essas moscas e um pouco as minhas caixas de moscas referente a esse inseto aqui. Já com a câmera mais próxima das moscas, podemos observar melhor os detalhes. Eu vou usar aqui a pinça para, assim, fisgar a quedes. Vocês podem observar aí na mão que ela traz uma semelhança muito grande com o inseto, tá? Na rugosidade da asa, nas cores do abdômen, tá? Na parte interna, nas pequenas perninhas, bem fininhas, que enganaria qualquer peixe. Sendo uma mosca para pescar, tá? Com os olhinhos feitos em nylon. Então, é uma mosca difícil de fazer? Não, requer um pouquinho de trabalho. Mas, ela é para pescar. Já este padrão aqui, já é um padrão realista. Já tem todo um conceitual em cima dele. Uma dinâmica de se preocupar com a parte inferior, do abdômen, tá? Não foi feita para pescar, e sim para uma exibição, para se aproximar de um inseto real. Poderia ficar mais realista? Sim, claro, não tenha dúvida. Mas, a minha intenção aqui é trazer com materiais de baixo custo e um pouco de técnica, conseguir obter um padrão de mosca bastante próximo com a realista. Ou com um inseto real, tá? Pode observar aí que enganaria qualquer peixe. Tá? E esse padrão seria um padrão de voo. Ela estaria voando, tá? A antena chega a estar não alinhada com essa de trás. Mas, o nosso vídeo dessa Keds de hoje não é realista. E sim uma Keds para pesca. Vamos entender um pouco o que está dentro da minha caixa de mosca de referência. Aqui nas minhas caixas de referência, nós temos, então, nesta primeira caixa, como vocês podem observar aí, é uma caixa de mosca reciclada de um antigo dispenser de videocassete. Eu tirei a parte aqui, que não interessava, onde apoiaria a antiga fita de videocassete, e transformei essa pequena caixa em um dispenser de fly, ou uma flybox, para acomodar as minhas moscas que me servem de referência. Aqui nós temos, então, variados modelos do padrão de Keds no seu estádio larval. Não se preocupem com o tamanho, porque o tamanho vai ser como eu falei a vocês. De acordo com o inseto que vocês têm na sua região, vocês vão adaptá-lo para o tamanho do anzol correspondente. Seja no anzol de 18 até o anzol número 10, vamos dizer assim, que é mais ou menos o tamanho das larvas de Keds. Essa segunda caixa aqui, nós temos, então, as crisálidas. Aqui já é um estágio que a mosca está indo da larva para um estágio de subida e, assim, eclodir. Essa é a fase de nado dela, e ela tem as antenas, que no inseto adulto é proeminente, bastante visível, e tem já o conjunto de asas também, já a caixa de asa, ou o wind case, já bem definido. Então, nós temos estágios aqui variados, com mais detalhes ou com menos detalhes, mas todas vão e seguem essa linha de raciocínio para a pesca com mosca, tá? Então, nós pescamos de larva, de crisálida e pescamos de mosca seca. Dentre essas todas aqui, que são moscas de referências, todas Keds, esta e esta preconizam a história do meu amigo, e agora mestre, o Ezequiel Ramos. Foram essas duas Keds aqui que ele se interessou, tá? E foi Keds similares a essas aqui, que eu mandei para ele. Ele se interessou tanto por essas Keds, e acabou recebendo essas duas extremidades. Ficou feliz, mas não satisfeito. Quando ele, assim, veio falar comigo, alguns assuntos pertinentes ao canal de pesca que ele tem, e atado de mosca, nós relembramos o passado, e eu mencionei a ele. Eu até hoje não expliquei como fazer essa asa dessa Keds, e eu vou, além de atá-la para você, eu vou presentear você com essa Keds, que você não levou na época que me comprou. Olha que história interessante. Ele veio com um mosqueiro iniciante, atrás dessas duas, desses dois padrões de Keds adulto, para pescar. E hoje, anos depois, ele está mestre com a sua própria lojinha de fly. Iniciando aí, nessa vastidão do Fly Fishing. Vamos entender, então, um pouco melhor, no vídeo posterior, na parte 2, como fazer essas asas, e como atar essa Keds, que tanto entusiasmou o meu querido Ezequiel Ramos, da pescar de Fly Fishing. Vamos para a parte 2 do vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí